Pô, será que os anônimos vai ter um espaço aí? Pô, pode chegar aí, Igor, pô. Tá aparecendo aqui, show aqui, ó, a plateinha, show aqui, ó, velho. Tô enquadrando ali. Oi, pessoal! Não corta isso não, Rick! Não vou cortar. E seja bem-vindos a mais um Quadro Sem Nome! O Quadro Sem Nome é o melhor! Pois é, meus caros, estamos aqui com mais um Quadro Sem Nome. Hoje a gente vai falar sobre o jogo da semana, o jogo do Quadro Sem Nome, que é Receiver, e eu trouxe o Brian pra falar sobre ele, porque ele jogou mais do que eu. Então, fale um pouco sobre o jogo, Brian. Esse jogo, ele foi lançado ano passado. Passado recente. Ele é um jogo indie, ele é um jogo muito interessante, porque ele tem uma pegada meio de slender, mas não é de terror. Ele é um jogo meio que aventura e dificuldade. É porque ele é complexo pra caramba, né? Ele é muito complexo. O que você tem que fazer? Você tem que achar cerca de 8 ou 11 fitas pra você relembrar coisas que você esqueceu. Enquanto você vai percorrendo os percursos, você tem um mapa completamente enorme, que sempre vai ser o mesmo mapa, só que onde estão as coisas são geradas de forma randômica. Sim. Então você sempre vai ter uma gameplay diferente. Nossa, velho, comecei com muita Pokabank. Ah, mas já comecei com uma fita e um bagulho aqui. Mais algumas balas. Aí quando você pega a fita... As fitas vão estar escondidas em vários lugares, e você vai sempre começar com uma pistola. Ou pode ser. Eu vou assistir esse vídeo umas 30 vezes. Beleza. Você começa sempre com uma arma, que são três pistolas. Pode ser um revólver, pode ser uma semi-automática, e pode ser uma glock, que é uma automática. E pra cada arma você tem um tipo de modo de jogar. Por quê? Te explico. Cada arma você vai mexer nela de um jeito diferente. Por exemplo, mexe com o revólver. Pra você recarregar, no caso, você vai apertar o E, você vai soltar o barril pro lado, aí vai mostrar as balas. Aí você aperta o V, que ele joga as balas no chão. E no revólver tem um porém. Às vezes a bala prende. Aí você tem que ficar fazendo isso, pra bala soltar. Aí você pode pegar, tipo, se você não usou a bala ainda, ela vai ficar no chão, aí dá pra você pegar de volta. Aí na hora de recarregar, cada vez que tu aperta o Z, você coloca uma bala a mais. Então é uma coisa que gera uma... Você tem que ter uma certa habilidade. Sim, sim. Porque se... Memória também. Exatamente. Lembrar todos os comandos. Porque se você achar algum inimigo, você tem que fazer isso muito rápido. A gente precisa, tipo, escutar as turrets. Porque quando ela foca em você, ela faz um barulho. E quando ela te perde, ela faz outro barulho. Ó. Me viram. Agora eu não sei qual foi. Acho que eu destruí, pelo barulho que fez. Mas tem mais alguma coisa ali, ó. Foi. Tipo, eu tô... Eu tô lascado, porque eu não tenho lanterna. E olha a escuridão. E, tipo, fica ruim de mirar, porque você não consegue ver onde tá a mira da army, entendeu? Mas dá pra você pegar lanterna? Oi, cara! Dá pra pegar lanterna durante? Dá. Tem várias lanternas espalhadas pelo game. Ó. Caraca! Complicado, cara. Ó. Eu acertei, mas não destruiu. Ó. Acertei outro e não destruiu. Às vezes nem precisão. Às vezes a máquina, ela é... É mais resistente. Fica sempre de... Quando você tem essas curvas, uma dica que eu dou é ficar sempre de olho na cor da parede. Se passar uma luz azul, tem uma turret aí, véi. Então fica de olho. Ó. Tem uma lá, ó. E o problema é o seguinte, eu só tenho uma bala. É, quem é isso? Olá, gente! Vocês tão gravando? Tão gravando? Tá gravando a cabeça pra cá, cara. Tá gravando o porco? Olha lá, tá vendo o vídeo, ó. Fica com o braço aí, cara. Fica com o braço pinça aí. Pinto! Ó. Ó, agora o troco... Você dá pra você trocar, ó. Esse é o modo rajada. Sim. Viu? Mas você gasta muita bala. São três tiros. E o modo normal, que é só o tirinho. Aí, dá uma olhada aqui. Tem pouco. Três. O que a gente faz? Uma guarda essa aqui. Uma pegada essa aqui. Pega de volta. Pega sua arma. Tira. Uma guarda essa aqui. Vem, tem, enxerga. Pega essa aqui. Coloca de volta. E vamos à luta. O problema é que eu tô sem lanterno. O bom é que eu tô em lugares iluminados. Por enquanto. Que susto. Dá uma lagada. Aí, foi. E, tipo, o pessoal fala... Ah, você podia pegar as balas que ficam aqui na turret. Não, mano. Você usa uma pistola. Turret é tipo uma metrã. Entendeu? O calibre é bem diferente. Nada dropa nada. Você só vai achar os bagulho aqui no chão mesmo. Tem a outra do lado esquerdo. Entendeu? É um jogo bom. É um jogo muito bom. É bonita. É leve. É bem leve. E... 8,90 na Steam. Quem quiser... 8,50. 8,50? 8,50 na Steam. A mesma barata, rapaz. E tem que ter promoção na Steam. Então, você pode pegar o jogo na promoção. Então, vale muito a pena. E é isso. Esse foi mais um 4 sem nome. Sexta-feira a gente tá de volta com o canal recomendado da semana. Confira o 4 sem nome de sexta-feira. Falou, abraço. Até mais. Fui. 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 Amém! 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 Que isso? Que isso? Ele come em dois no mesmo jeito Oi! Como faz? Testando! Alô! Alô! Tchau! Eu tava vendo o vídeo ali, mas eu sou cego, não tava sabendo de porquê